Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, deu o que falar! Um homem, um homem, recebeu 43 milhões do auxílio emergencial. Vamos saber como isso aconteceu. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Por engano, homem recebe 43 milhões em auxílio emergencial. Vamos saber como tudo aconteceu. Um morador de Indiana nos Estados Unidos ficou surpreso ao verificar o saldo da sua conta bancária na última sexta-feira, dia 10. Charles Calvin havia aderido ao programa de auxílio emergencial dos Estados Unidos contra o coronavírus. No entanto, não esperava receber 8,2 milhões em dólar. Cerca de 43 milhões depositados em seu nome. A informação sobre o jornal Newark. O valor correto do benefício oferecido pelo governo norte-americano é de 1.700 dólares. Cerca de 9 mil reais. O erro foi descoberto quando Charles foi a um terminal de atendimento bancário sacar 200 dólares e decidiu verificar o saldo. Segundo Charles, ele tirou e colocou o cartão em terminal várias vezes para certificar do que o saldo era real. No entanto, o sonho de ser milionário durou pouco. Na semana seguinte, o dinheiro depositado por engano já não estava mais em sua conta. Quando ligou para o banco na segunda-feira, dia 20, Charles foi informado que os milhões não estavam mais lá. Apenas o cheque de 1.700 dólares. É meio chato, desabafou. Deixei de ser milionário. Em um segundo, voltei a ser falido, disse o americano a uma emissora de TV local. Como vocês podem ver, realmente até nos Estados Unidos, é país de primeiro mundo. Também acontece erros via sistema. Imagina em nós o que deve estar acontecendo aí. Você imagina uma pessoa ficar milionária, milionária, num dia e acordar no outro, pobre, falido, como ele mesmo disse. É triste isso, né? De um dia para o outro, dinheiro na conta, depois o dinheiro some. Mas esse dinheiro não era dele, não é verdade? Era um dinheiro do governo que depositou com uma falha do sistema, um erro que aconteceu, e assim foi realmente retirado. E por sorte que ele não tirou todo o dinheiro, né? Que ele poderia ir lá no banco, sacar o dinheiro, ou até mesmo fazer várias transações no cartão e passar para outra conta. Você vê que a pessoa é honesta mesmo. A pessoa é honesta, manteve o dinheiro lá, né? E esperou. Depois ele ligou lá e descobriu que era um erro e tal. Mas que bom que tudo se resolveu, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo, para poder ilustrar também o que está acontecendo no mundo aí, tá certo? Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.